Salve, salve galera! Salve, salve estradeiros, amantes de viagem, amantes de caminhão! Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril de 2016. Aqui na Suíça já são 9h30 da manhã. Tá um dia meio nublado hoje, não tá lá aquela coisa muito chique, bacanizada, mas tá tranquilo. Não tá frio, tá uma temperatura agradável. Fazendo um caminhinho de sempre aí, fui levar um pessoal ali no serviço. O pessoal pergunta sempre o que eu vou fazer aqui nesse caminho. Eu levo uma galera ali pra trabalhar ali, tipo um freelancer aí. Fazer um biquinho aí, levar um povo ali pra cima no escritório, no serviço. Tô mandando aí. Caminho da roça. Olha só as cerejeiras brancas aí, ó, que linda que tal. Beleza, né? Vamos passar daqui um pouco ali pelas macieiras aí. A galera já tá conhecendo, vocês vão acompanhando aí a evolução, hein? Eu tô igual essas florzinhas aí, eu tô evoluindo todo dia. Conhecendo melhor, aprendendo. Pra logo, logo mais tarde a gente tá no caminhão aí. Não tem pressa não. A gente tem futuramente aí, vamos ter que aprender bem a língua francês. Aprender a escrever. Conhecer as leis do país. Sem pressa, dentro das normas que precisa pra gente poder conhecer bem o país. Olha as macieiras aí, ó. É que as florzinhas delas são bem pequenininhas e rosadinhas, ó. Esses pés aí à direita. Daqui uns dias vai tá carregadinha de maçã. O cara perguntou que esse dia falou aí no vídeo que... Ah, essa ruazinha é muito estreita, não tem acostamento. Isso aqui é a estrada de roça, viu? Não é a estrada de... Isso aqui eu tô cortando aqui por dentro das roças. Então não é uma rodovia, não é local de trânsito de carro, essas coisas. É uma ruazinha de roça, estradinha de roça. Olha o bonito lá, o Laco Le Mans, o lago. Olha no outro lado daquelas montanhas, é a França, já, ó. Fico tão cansado de ouvir isso, né? Olha que lindo as cerejeiras aqui, ó. Descendo, ó. Carregadinha, hein? Muito bonita. Eu amo flor. Tira foto de flor, filma flor. Bonita, hein? Desejar a todos aí uma ótima segunda-feira. Uma semana iluminada e abençoada. De coração pra todo mundo. Tá vindo bastante mulher aí no canal também. Tá curtindo bastante o canal aí. Tão passeando, conhecendo. Muita gente, às vezes, fala... Coisas bonitas aí nos comentários. Deixa a gente animado. Gosta dos vídeos. Tudo isso anima. Já falei pra... Várias vezes os vídeos não têm um propósito fixo. Ou esse dia o menino aí tava reclamando. Pô, cadê os vídeos de caminhão? Acabou. Por enquanto acabou. É só isso aí. Vou fazendo vídeo de comida. Vídeo de cachorro. Do jeito que eu achar que deve ser feito. Mas não tem um propósito. Não alimento uma empresa com meus vídeos em si. O propósito é o meu dia a dia. O nome diz. É diário de bordo de um caminhoneiro. Agora eu tô sem trabalhar com o caminhão no momento. E quando eu voltar a trabalhar com o caminhão, continuarei fazendo os vídeos normalmente, como fazia antes. Explicando, mostrando as normas, as regras, explicando dificuldades. E continuo explicando. Mesmo dirigindo com o meu carro. Porque eu tô andando pra cá, andando pra lá. Eu faço isso, explico, tiro dúvidas. É que tem tanta coisa que eu já falei sobre caminhão que não tem mais o que falar praticamente. Sempre vai aparecer alguma coisinha que a gente lembrar. Eu vou falar. Mas é... No entanto, é tanta coisa que tem 2.500 vídeos aí. Que chega a faltar assunto de o que falar de caminhão. É que o pessoal assiste um ou dois vídeos e não procura na playlist os vídeos, todos os vídeos que eu já fiz. Aí tem vídeo aí, de tudo. Tem vídeo mostrando como é que vai regular freio. Tem vídeo mostrando como é que faz pra vascular uma gabine. Pra engraxar. Vídeo como é que faz pra dirigir à noite. Dirigir com chuva. Vídeo pra evitar dar L na carreta. Tem vídeo falando sobre direção econômica. Tem vídeo falando sobre como descer serra. Como arrancar o caminhão carregado numa serra. Como descer um caminhão carregado numa serra. Como faz pra... Descer uma serra com cuidado. Como faz pra uma distribuição de carga. Nossa, tem vídeo pra tudo que é tipo de... De gosto aí. Eu já falei sobre vídeo de... Paciência no trânsito. Já fiz vídeo de humor. De brincadeira. Tem gente que não gosta porque... Humor é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que acha engraçado algumas coisas. E tem vídeo pra tudo que é gosto aí. Eu fazia antes, eu fazia um... Contava uma série de coisas que aconteciam comigo. Quando eu era policial, fui policial do BOP, da Rony, em Curitiba. E décimo sétimo. E eu contava algumas ocorrências que aconteciam com a gente. A galera gostava. Uns dentro aí começaram a criticar muito. Diziam que não tinha nada a ver com caminhão. Coisa e tal. Daí eu parei de contar um pouco os casos do tempo que eu fui policial, né? Tinha uma meia dúzia que gostava. Agora, tem vídeo de como usar o freio motor. Tem vídeo de como usar o câmbio automatizado. Qual a diferença entre o câmbio automatizado. Vídeo de postura no banco. Vídeo sobre o pneu. Vídeo sobre tipos de carreta. Vídeo sobre caminhão que é traçado, que é trucado, que é caminhão toco. Vídeo de como engatar a carreta, como desengatar a carreta. Quais os cuidados que tem que ter. Gente, tem vídeo de tudo que é tipo de assunto aí. Tem dois mil e quinhentos vídeos aí falando de tudo um pouco. Dá uma procurada quando você quiser ver. Tem vídeo falando de como conseguir a primeira oportunidade. Tem vídeo explicando como eu comecei a trabalhar com caminhão. Tem vídeo explicando os caminhões que eu trabalhei. Tem vídeo falando de como eu trabalhei com ônibus. Tem centenas. Tem vídeo falando sobre salário. Tem vídeo falando sobre seguradora. Vídeo falando sobre posto fiscal, nota fiscal. Vídeo falando sobre equipamentos obrigatórios para entrar nas empresas. Tem vídeo falando sobre segurança do trabalho no caminhão. Sobre economia, sobre diesel, sobre comissão, sobre salário, sobre patrão, sobre logística. Tem tudo que é tipo de vídeo. É que o cara assiste um videozinho ali que eu fiz uma batata rechada. Que bosta de vídeo. Cadê os vídeos de caminhão? Ah, que isso, rapaz, me respeita. Me respeita, acaba safado. Não quer assistir, não assiste, porra. Sai fora, vai pra outro canal. Tá cheio de canal bom aí, bem melhor que o meu aí. Tem o canal do Beto Salazar. Tem o canal do Marcão Veló. Tem o canal do Danali. Tem o canal do Murilo. Tem o nosso estradeiro brasileiro. Estrada não sei do que. Rodagem não sei da onde. V-log 18. V-log 8. V-log 5. Tem um canal pra tudo que é coisa aí, gente. Tem um gosto de cada um. Agora eu não posso mostrar um vídeo um pouquinho diferenciado. Que já recebe um monte de paulada. Eu vou fazer desse jeito e pronto. É o meu dia a dia, é o meu canal. Tem gente que não gosta, outros gostam. E eu vou levando o meu dia a dia desse jeito aí. E tem gente que só sabe criticar ruim. Mas não dá uma opinião ali. Fala, ah, já faz assim, faz aquilo. Não tô chorando não, viu? É, só tô expondo aí o que acontece por trás dos bastidores que vocês não veem. Que é só eu que vejo aí. Tem cara que só sabe reclamar. Quando eu tava no Brasil, o cara falava, é, nossa, só vídeo de estrada. Só mostrando vídeo de estrada. Mostrando vídeo de canto de posto. Cheguei a enjoar. Agora tá aqui mostrando coisa diferenciada. Não tá bom. Ah, que isso, gente. Não agrada a ninguém. O cara fala, ah, volto pro Brasil, já é. Tem os vídeos que estão fazendo falta aqui. Pô, e eu? Como é que fico nessa? Pergunta quanto que eu vou ganhar. Eu me ofereço um bom salário aí de 60, 70 mil reais. Que a gente conversa em boxe. Galera, brincadeira. Tá tudo na paz, tudo tranquilo. Essas coisas sempre vão acontecer. Críticas. Eu vou ter a vida toda. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. E o importante é estar feliz. Tá? Todo jeito que eu gosto. Todas coisas que eu quiser. E o canal não tem um propósito fixo. Por enquanto a gente tá parado. Imagina logo voltar pro caminhão. Beleza, galera? Uma boa semana. Ótima segunda. Fui. Tudo de bom. Abraço. Fui.